olá pessoal bem vindo ao canal plantando regando e colhendo eu tô aqui para mostrar uma atualização e também continuação diferente pra vocês tal porque é de longana ou longa como vocês queiram é vocês pra quem viu o que tiver curiosidade de ver o vídeo anterior eu fiz um teste aqui um saco plástico muito fino e tive a visita de alguns ratos roeram todo o plástico e viabilizou só que eu verifiquei que no caule já tinha criado um calo então isso quer dizer que se criou o calo vai criar raiz tá vou mostrar agora pra vocês o outro que eu tenho já criou o calo tá tudo enraizado e eu vou agora fazer a troca do do galho para o vaso tá esse aqui vai desenvolver ainda mas o que eu vou mostrar agora vai estar tudo desenvolvido só um instante vocês vão ver bem aqui tá se vocês observarem vou mostrar a parte ficou aberta aqui tem raízes amostra algumas outras raízes aqui pequenininha aqui vou virar o vaso aqui também ó essa parte aqui aqui que tem bastante aqui que tem bastante essa parte aqui ó toda enraizada criou o calo que tem aqui por dentro também que está saltando aqui isso aqui também é uma raiz tá vou mostrar para o outro lado ó aqui ó raiz também tá que eu vou fazer aqui vou não posso ficar gravando que eu gravo sozinho não tem um como chegar e fazer um vídeo inteiro só com um procedimento que eu vou fazer vou explicar vou cortar o plástico para tentar manter intacta a raiz as raízes ao redor e fazer uma decisão bem aqui tá e passar pra um vaso aqui do lado então vamos vamos a obra mostrar aqui depois de um corte já fiz mostrar o calo aqui tá cheio e raiz aqui ó tá bem desenvolvida e já viram que aqui esse outro lado tá cheio também tô fazendo corte aqui embaixo tá pouco abaixo da boca da garrafa da garrafa e vamos que vamos ó aqui pessoal o torrão quebrou mas vai dar para aproveitar o arranjamento se dê uma olhada aqui que tá bem desenvolvida o calo então essas raízes aqui vão dar suporte ao crescimento da planta tá bom vou terminar fazer decisão aqui embaixo não tava fazendo e vou fazer o o o o transporte pra o vaso vou mostrar com tudo já feito agora tá bom valeu é bem aqui já tá tudo feito essa aqui é a planta mãe, a matriz vocês estão vendo que o corte foi feito nesse ponto tá aqui embaixo vocês estão vendo aquelas raízes que eu mostrei que estavam expostas tá, como está muito superficial, e quando eu fui cortar o vaso, danificou uma parte delas mas só foi um bastãozinho que eu estava olhando o restante, como vocês viram do tronquinho do calo, estava bem formado e bem enraizado, não vai dar a ficar em nada, o desenvolvimento da planta vocês vejam o pote da minha matriz que é essa aqui tem mais ou menos um metro e meio por aí, um metro e meio e o o outro que eu retirei foi mais ou menos de um metro e dez por aí então está na média a ideia que eu estava tendo é o seguinte para não danificar mais a planta e eu vou cortar agora uma garrafa pet em duas partes e fazer a junção e utilizar uma fita crepe durex alguma coisa assim para poder envolver e quando eu for tirar eu apenas desencaixar as duas partes e não danificar tanto a raiz entendeu também o o o calo da planta que acaba danificando como é muito rígido o o pet essa parte aqui que vocês vão ver eu vou mostrar essa parte aqui de baixo isso aqui ele é muito rígido eu cerro mas quando você vai tentar expandir para poder chegar o calo e passar acaba danificando o que tem aqui dentro o que tem aqui dentro então fica difícil é mas é apanhando que se aprende é assim mesmo tá vou tentar melhorar das outras vezes e fazer a minha propagação de longana ou longa como vocês queiram olho de dragão como também chamado na China e países asiáticos e tentar chegar até a quantidade que eu pretendo tá por um futuro daqui a uns 10, 15 anos estão produzindo muito bem e comercialmente é viável tá se você tem interesse é o local que eu acho que tem plantas mais adultas é em São Paulo agora não sei a localidade agora você pode pesquisar no Google e tirar qualquer dúvida mas se vocês querem fazer o plantio desde o início e eu fiz da semente plantei comprei na China 10 sementes vingaram apenas 3 e eu tô propagando já tem algumas mudas 3 mudas de por estaquia que eu consegui também muito difícil mas consegui e aqui apesar do vídeo tá longo só explicar aqui somente somente foi essa planta aqui essa matriz por semente essa aqui é alporquia tá e as outras que eu tenho estaquia se vocês tiveram alguma ideia como desenvolver mudas de outra maneira pode chegar e mandar sugestão pra mim que eu tento fazer aqui valeu vou tentar fazer agora outra com essa aqui outra porquia só que da maneira que eu falei vou juntar os dois vasos do vaso pet e fazer a junção e tentar não danificar tanto o o calo da planta tá bom valeu galera muito obrigado pelo acesso desculpa demora mas tem que ser didático senão você não aprende a fazer eu errei aqui também tem que confessar mas é errado que se aprende valeu bye bye